Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E os três motores Raptor do Starship SN9 pegaram fogo pela primeira vez, mas além disso, muita coisa aconteceu em Boca Tica nos últimos dias. Já que começamos falando de motores, mais um Raptor chegou à zona de fabricação da SpaceX. Desta vez, quem deu as caras foi o SN45. Não está claro para qual protótipo ele será usado, mas pode ser que seu destino seja o SN10 ou o SN11. Fato importante a ser mencionado é que este, obviamente, é o 45º motor produzido, mas apesar da quantidade expressiva, isso não é nada perto da necessidade futura de motores para o Super Heavy. A escala de produção deve aumentar e muito para atingir estas demandas, e para isto, de acordo com Elon Musk, a SpaceX deverá produzir no futuro pelo menos um motor por dia, o que é uma escala inacreditável devido à complexidade e pioneirismo nesse tipo de motor de ciclo fechado completo que somente a empresa dominou até hoje na história. Além do Raptor, outra coisa que nos remete a altas temperaturas são justamente as proteções térmicas que compõem agora o domo inferior do tanque de metano do SN15. Estas placas de formato hexagonal são parte do sistema de resfriamento por transpiração do Starship, fazendo com que ele resista às altíssimas temperaturas durante a reentrada na atmosfera. Temos visto a quantidade de proteções aumentar, mas o que nos chama a atenção desta vez é a quantidade de suportes para o encaixe de outras placas. Como o SN15 ainda está em seu processo inicial de montagem, podemos ver esta sessão ficar ainda mais preenchida. E como o assunto é fogo e calor, quem esquentou para valer foi o Starship SN9, que realizou seu teste estático dando o pontapé inicial nos testes pré-voo. O que nos deixou com a pulga atrás da orelha foi a duração do teste, que foi mais curto do que o do SN8. Uma possibilidade é que o teste estático de três motores Raptor poderia danificar o pé de lançamento devido a toda a sua força. Outra coisa que se pode especular, e esta é a mais provável, é de que as campanhas de teste serão compostas por dois ou mais testes estáticos, um de curta duração e outro com duração normal, de forma a prevenir falhas como as ocorridas no SN8, que levaram à perda de um dos motores. Isso é embasado pelo segundo dia de tentativas de testes estáticos, que acabaram sendo abortados por motivos desconhecidos, o que acabou empurrando as próximas janelas de teste para os dias 10, 11 e 12 de janeiro, então sem operações de voo até lá. Uma carreta composta por cilindros de gás hélio foi entregue nas instalações da SpaceX, e com certeza eles não serão utilizados para deixar a voz do Elon Musk mais fina. O real objetivo deve ser preencher o tanque superior de metano durante a queima de pouso do Starship. Enquanto o combustível é drenado para os motores, o hélio preenche o vazio deixado e consegue manter o fluxo constante. Tentando ser o menos técnico possível, o problema ocorrido no fim do teste do SN8, que levou à explosão do protótipo, foi causado por uma baixa pressão na linha de combustível do tanque, fazendo com que a potência dos motores caísse e consequentemente não gerasse o empuxo necessário para o controle de pouso. É importante ressaltar que o Raptor consegue operar com até 40% da potência total, algo único na indústria, o que o torna muito flexível para diversos tipos de operações e muito provavelmente por isso não vimos os motores desligarem, fazendo o SN8 virar um peso de papel de aço inox. De acordo com o Elon Musk, o sistema de pressurização autógena não é o ideal, mas vai servir para o óleo, permitindo que os testes continuem sem maiores interferências. E vamos voltar ao nosso obituário de Starships. Desta vez, quem enviou a mantera-prima para a panela foi o SN6, o segundo protótipo de média fidelidade, a realizar um voo de teste. Inicialmente, somente o simulador de massa e as baterias foram retiradas do topo do conjunto, mas agora os anéis começaram a ser desmontados e nos próximos dias eles devem deixar de existir. Isso também leva por água abaixo as teorias de que o SN6 seria uma maquete do Moon Ship, o Starship versão lunar, após montar o cone de nariz pintado de branco que se encontra próximo às tendas. Mais um domo da seção dos motores foi observado na zona de fabricação, além de um cone de nariz que perdeu sua ponta provavelmente por algum problema de qualidade e terá sua rinoplastia devidamente realizada antes de ser levado para a montagem. Nos últimos dias, vimos o SN9 entrar definitivamente em testes e o SN10 finalizando a montagem do cone de nariz na seção inferior. Nenhuma mudança significativa foi observada no SN11, 12, 13 e 14. O SN15 teve o domo inferior do tanque de metano soldado à seção central do tanque de oxigênio líquido. Vale lembrar que este domo é compartilhado entre os dois tanques, podendo ser chamado também de domo comum. O SN16 teve o domo superior do tanque de metano avistado e aguarda sua montagem. O tanque de metano do SN17 foi identificado e em algum momento deve ser soldado ao tanque principal de metano. E o Super Heavy BN1 não teve nenhuma alteração desde a última atualização. Obrigado ao Brandon Lewis pelo belo infográfico. E as datas de fechamento das rodovias em Boca Chica se estendem de 11 a 13 de janeiro, o que batem quase perfeitamente com os avisos de restrição do espaço aéreo, os famosos NOTANS, indicando atividades de voo na região. Então vamos aguardar o show do SpaceX, claro que com transmissão do Space Orbit. E chega de piadinhas com o Starship por hoje, então se inscreva no canal e ative o sininho, além de não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Agradeço aos membros do canal por contribuírem com o Space Orbit e tornar este projeto possível. Torne-se também você um membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então um beijo no coração de vocês, até mais, tchau!